Pescando é muito bom, principalmente quando o peixe é bom. Você pescou um peixe e ainda tem dois lá para você pescar. Quer dizer, prosperidade, paz, situação boa a ser vivida na vida. E talvez ainda tenha mais sorte, que é os dois peixes que estão lá ainda. Então você tem que pescar os outros dois peixes. Então sonhar pescando coisa boa é bom. Sonhar pescando peixe é novas oportunidades na vida. Então você pescou uma, ainda tem mais duas para você pescar. Então esse sonho é ótimo. O sonho pescando só é ruim quando o que pesca é ruim. Por exemplo, você sonhar pescando um peixe morto, sonhar pescando uma cobra, sonhar pescando uma bota velha, aí é outro sentido. São coisas ruins. Mas sonhar um peixe vivo e bonito e grande significa uma oportunidade que você pegou ou que está pegando. Mas ainda tem mais duas para você pegar. Tá bom? Então pesque e seja feliz. Veja aí no nosso canal Sonhar Pescando. João Wilson, dia 6.